o salve salve galera do canal vamos lá para mais um vídeo aqui no canal e o papai galera aventura pro play aqui de roblox hoje a gente vai numa super aventura no avião a aventura prova no avião vai cair a gente vai em qual no ar não tem qual o b no b no b tá bom no b aqui é o b onde está aqui para cá está para lá né tudo tinha ali isso tá tá toma aqui toma aqui acho que foi só já foram né bora 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 pessoal só se inscrever no canal para ficar de boa e legal bora 21 segundos em só antes de tudo a gente começar o super vídeo não esqueçam de deixar o super like caiu de para a queda se inscreve no canal se a gente não pode tiktok no x e no facebook e aí segundo vamos usar para edição né ou não né jogadores tem quatro três dois um show vamos lá vamos lá galera bora 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 opa eu tô dentro do avião mas escritura tô dentro do avião que será que vai acontecer galera eu tenho que ir para a cadeira eu tenho que ir para a cadeira mais 15 15 é 15 é a minha aqui ó essa aqui é a minha cadeira é a minha cadeira tá vai qual é a tua cadeira qual é a tua cadeira tô aqui tô aqui bora salve galera vai começar enquanto seu assento tem 40 segundos mas enquanto isso enquanto isso vou dar uma volta aqui faltando 30 segundos ai tem cara aqui ó 31 a pra cá tem a por que a gente não tá na área vip mais ai 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 a gente tá aqui né tá bora lá 20 segundos tá aqui tô aqui a minha cadeira essa aqui ó quem é que tem que mandar um salve aqui para o para a malu olha minha vizinho aqui bora 987 6 6 5 4 3 2 1 show só deixa o like se inscrever no canal deixa o like compartilhando nossos vídeos deixa o like aqui ó o avião tá aqui ó o avião tá partindo pessoal só deixa aí no comentário é quem comentar a gente vai deixar salve né filha salve o coraçãozinho negócio tá vibrando tudo aqui filha meu deus bora 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 vai tataruguinha tataruguinha tá voando opa olá passageiros olá olá capitão vamos lá capitão vamos lá capitão mavis será que o capitão tá pra cá não vai não tem ele saindo ah tá aqui no nome dele ah vamos lá o pessoal tá saindo aqui pessoal sim nananana nananana é Flávio puitou ah ei filha ah é aqui ó tem uma tem uma coisa vermelha aqui que tá fechado ó ah eu tenho aqui tem continuar sentada na nossa poltrona mas vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá basicamente não tem nada vai pegar opa 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 aconteceu alguma coisa a pessoa tá perdendo vida amados embora pra cá vem pra cá vou te proteger tataruguinha mas se você tiver que sacrificar pelo papai o papai vai ficar vai ficar vai ficar muito feliz minha vizinha qualquer coisa te vim bem eu te vim do meu vizinho é que o papai tá gravando bora bora meu 15 é mais fica aí no teu teu coisa aí ó aí eu tô aqui aí vai cair de respirador mas cadê o meu criador alguma alguma coisa tá na nave lá fora amados o que será vou te proteger filha meu esses cara aqui olha tudo folgado aí tu não tá vendo que tu já tentou lá fora não é vizinho ai tá tudo escuro mesmo a gente não tem nenhuma arma nenhuma coisa pra pegar e para os canal a nós Vamos ficar aqui no meio, ó. Ai, eu tô perdendo vida, pessoal. O que é que tem que fazer, galera? Então eu vou andar. Bora fugir, bora fugir, bora fugir, minha vida. Bora, 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 bora. Ai, ele apareceu bem aqui. Apareceu aqui. Corre. Será que tem que ir pra cá, pessoal? Será que tem que ir pra cá? Tem que ir pra cá. Bora, abre a porta aí, cara. Ai, ai, ai. Corre, corre, tataruguinha. Corre, corre, corre. Ai, minha vizinha, cuidado, minha vizinha. Esse, o Perry tá quase indo pro saco também. Ai, sobreviveu, meus. O que era aquilo, filha meu? Eu não sei. Ai, perfeito. Ai, perfeito nada. Eu tô... Perfeito nada, tá? A gente quase morre aqui. Eu sofri sequelas. Eu sofri sequelas, eu tô com a metade da minha vida. Ai, um pouquinho que a gente não podia entrar na cabine do... Não sei. Do capitão. Olha, comida, comida, pai. Aí, peguei comida. Comida. Ai, peguei comida, só que eu uso, minha. Também ainda não, pai. Só tá aqui, só tá aqui na vacina. Eu quero comida, cara. Dá comida pra mim aí. Eu consigo me alimentar mais ainda. Não será? Tá, eu vou pegar mais uma comida aqui. Não dá de pegar mais comida. Ai, ai, ai. Ih, cara, me dá comida aí. Eu já comi a minha já. Caraca, pessoal. Meu Deus. Você pode aumentar a sua vida? Aumentei um pouquinho, porque eu comi a pizzazinha. Mas não tem nada aí, bicho. Não tem nada. Você tem aromão, só que vai me encher. A porta começou a piscar, mesmo. Vale. Olá. Olá, passageiros. Olá, querido passageiro. Sejam todos bem-vindos ao voo da Mavis e do Guilherme. Vejam que podem ficar à vontade que nada de ruim vai acontecer muito. Nada de ruim, mas de nós. Nenhum fantasma, nenhum E.T. vai invadir o nosso avião. Nenhum bicho. Nenhum bicho. Nenhum bicho. Nos avião é anti-E.T. e fantasma. Mas se acontecer... É... Se acontecer... Vai sentando tu também, não tem. Se acontecer, não é, vizinha? É... É... É um por... Um por todos e todos por tu mesmo. Ai, que medo. Entendeu? Tem uma menina que tem uma pizza aqui. Ai, a Malu. Eu tô sentadinha aqui de boa, não é? Ai, eu fico na casa. Ai, cara. Pai. Pai ainda que eu tô pizza. Pai ainda que eu tô pizza. Ai, ai. Pai, de novo. Ai, de novo. Ai, vamos lá. Vamos, vamos. Ai. Ai, eu morri, meu vizinha. Acho que era pra fazer a fita da padeira. Ai, você morreu. Pedofundo. Pedofundo. Regenerar. Regenerar, eu tenho que pagar Roblox. Pro heredição, pessoal. Tá, pessoal. Voltamos aqui. Meu Deus. Que é o meu bugou. Gente, vai lá com a minha vizinha agora. Meu Deus do céu. O que aconteceu, minha vizinha? Eu não sei. Ela é minha vida. Gente. Ai, vocês caíram numa ilha, Mavis. Eu fiquei fora da... Eu fiquei fora da coisa. Ai, mãe. Vai, mãe. Vem entrando. Ah, pra onde é? 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 Isso, isso. Vou, vou, vou. Isso, tartaruguinha. Meu Deus. A minha vida é pro. A minha vida é pro, 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 pro. Olha a minha vida. Caraca, minha vizinha. Tu tem alguma coisa pra comer, filha? Não. A minha vida tá com um salva-vidas. Eu preciso ir pra ali. O que aconteceu comigo, filha? Teve uma turbulência e eu não tava na cadeira. Nem eu. Sério que tu não tava na cadeira também? Eu não tava. Caraca, então levou quase toda a minha vida. Eu acho que tu pulou nesse exato momento e eu tava no chão. Aí ele comeu a minha vida todinha. Poxa, pessoa. Bora lá, bora lá, bora lá. Gente. Parece que esse jogo engolou Lorde, filha. Me ajuda. A série Lorde. Tem algum. Eu acho que vai ter algum lá. Eu já tô indo pra lá já, ó. Tô a caminho já. Só deixa o like. Tem o tubarão ali, pai. Se inscreve no canal. Deixa o like. Olha o tubarão. Cuidado com o tubarão, meu. Cuidado. Ai, o tubarão quer pegar vocês, mas... Ai, só tá meio vizinha. Só se inscrevendo no canal pra ficar de boa. E legal. Caraca, meu. Que top, cara. Meu Deus. Tô mudando. Gente, tá chegando. Tô chegando, né, amor? Tô chegando, né, paixão? Tô chegando. Tô chegando na praia, pessoal. Tô chegando na praia. Chegamos na praia. Que bom. Não é nada melhor do que a terra firme. É, vamos lá, vamos lá, meu vizinho. Ixi, o pessoal ia dar tudo cabida. Ai, tem o tubarão ali, pai. Tem que o tubarão vem. Eita. Caraca, pessoal. Misericórdia, menino. Eu tava feito aí. Esconde, meu vizinho. Ai, você tá meio vizinho com um pouco de vida. Não, meu vizinho tá com a vida muito baixa. Ai, me sobe aí no topo aí, Mavi. Vamos ver como é que é essa ilha mesmo. Ela é grande, pessoal, ó. Gente. Caraca, cara. Que isso? Ainda bem que está de manhã, né, filha? Se você fosse de noite, né? Se fosse de noite, ia ser aterrorizante, pessoal. Caraca. Por que tem o tubarão mais roxias? Tem fruta pra te comer, filha. Não tem fruta, não, eu acho. Ai, você tá com a vida muito baixa, filha. Ai, que barulho é esse? Ouviu um barulho aí? Eu acho que eu vou ouvir. Aumenta o volume, o pessoal ouviu também o barulho. Isso. Agora. Se alguma coisa acontecer, pessoal. Deixa eu baixar aqui um pouco. É, na floresta. Acho que tem que ir pra floresta. É que o meu inglês tá enferrujado, pessoal. Ai. Ai, ai, ai. Meio vizinho, meio vizinho. Gente. Ai, 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 ai. Agora eu tenho uma coisa ali. O celular da minha vizinha é um S24 Ultra, né, filha? Sim. Confia. Não, é um iPhone 15 Pro Max Ultra Premium. Eu tenho a comida, pai. Eu tomei a comida. Come, come, filha. Se acontecer alguma coisa aí, tu vai pro saco. Já comeu? Eu vou comer. Já comeu e tua vida já tá baixa, baixa, baixa. Eu tomei. O quê? O quê? O quê? O meu celular travou. O que é isso, pai? O meu celular travou. O quê? Apareceu o quê? Ah, tá de noite, pai. Escureceu? Escureceu. Tá, vamos ver lá mais um minutinho. Deixar o vídeo com 13 minutos. Gente. Ai, meu. Eu queria estar com a minha vizinha pra te proteger, filha meu. Ah, então tem madeiras, eu acho, né? Minha vizinha, tu tem que me vingar, minha vizinha. O terremoto levou, papai. Me vinga. Me vinga. Tem 10 madeiras. Ai, ai, ai. Tem que recolher. Bom que tem bastante gente, né, filha? Que bom, né? Pessoal, então esse foi o super vídeo. Espero que tenham gostado. Chegou aqui. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Não, você não vai? TikTok, não é? Aqui no Facebook. Que o papai do céu abençoe a todos vocês. Beijo, beijo, papai, mamãe. E até o próximo vídeo. Tchau. Deixa o like. Deixa o like. Tchau, tchau. Tchau.